Mão na cabeça, mão na cabeça, polícia, mão na cabeça, quem tá na casa? Este é o momento em que a polícia civil chega de comboio à casa de um dos assaltantes no litoral de São Paulo. Os policiais conseguiram o endereço depois de rastrear o celular de uma das vítimas. Eles abrem o portão, invadem a casa para cumprir os mandados. Armados e com o auxílio de uma lanterna, eles dão voz de prisão aos moradores. Nessa operação, a polícia conseguiu prender dois bandidos. Um menor, que fazia parte do grupo, também foi apreendido. Eles são suspeitos de roubar uma casa e fazer a família refém em Peruíbe, litoral de São Paulo. Os donos da casa foram rendidos e levados para a cozinha. Eles tiveram os braços e as pernas amarrados. A filha do casal também foi feita refém, inclusive uma criança de 5 anos de idade, que também foi amarrada.